Capítulo 29 Algumas semanas se passaram. Depois de muita insistência, Aderbal consultou um médico. Fez alguns exames, ignorou outros e passou a tomar remédio para o coração. Hora do remédio, anunciou Eugênia. Qual nada, a máquina aqui está boa, frescura do doutor. Ele precisava me receitar alguma coisa. Quem entra num consultório sempre sai com uma receita, é batata. Deixe de ser ranzinza, querido. Tanto o médico como nós queremos que você fique bom e permaneça ao nosso lado por muito tempo. Ele sorriu e fez que sim. Está bem, me deu o comprimido. Aderbal engoliu o comprimido. E em seguida, Eugênia lhe meteu uma colher de óleo de fígado de bacalhau. Ele fez uma careta. Que nojo, Deus me livre. É para o seu bem, precisa se fortalecer. Vocês estão exagerando. Foram só umas pontadinhas no peito, nada mais. E daí que foram algumas pontadas? O natural é não sentir nada disso. Ele se levantou e avisou. A caminhonete precisa de reparos. A caminhonete precisa de reparos. Vou comprar lubrificante. Precisa de algo? Não. Melissa vem para casa neste fim de semana? Também não. Aderbal fez um gesto de contrariedade. Não gosto de Melissa enfiada naquela casa. Ela gosta, querido. Dona Leonora insistiu para que Melissa ficasse mais tempo lá no casarão. Eu sei. Ela adora aquela mulher, aquela casa. E Oni é uma pessoa de confiança. Assim como Eunice e Solange. Mesmo assim, não gosto. Nós somos a família dela, ora. Está ficando rabugento. Mulheres, mulheres. Ele levou as mãos à cabeça. Eugênia fingiu um sorriso e desconversou. Eu me lembrei. Preciso de fermento fresco para fazer o pão doce. Eu passo na oficina e depois no mercadinho. Mais alguma coisa? Não, meu querido. Agora vá com Deus. Eugênia o beijou no rosto e voltou para a cozinha. Lina mexia na panela. Vou sentir falta da Melissa neste fim de semana. Por que ela tem que ficar lá? Dona Leonor gosta muito da companhia dela. Nós também. Sim, minha querida. É que Melissa está aprendendo bastante. Assim como você está aprendendo com a Neide. Já está quase apta a concluir o ginásio. Tenho me esforçado e estudado bastante. Fico feliz que goste de estudar. Fico feliz que goste de estudar. Ela está diferente. Quem? Melissa. Não tem reparado? Em quê? No jeito dela. Mudou. Ela anda diferente. Começa a falar diferente. Disse que precisa encostar a voz. Não seria impostar? Questionou rindo. Não me recordo agora. É para falar mais bonito com dicção. Melissa está se tornando uma mulher. Quando você chegar aos 18 anos, vai sentir essas vontades. É, pode ser. Lina continuou mexendo o caldo na panela. Tirou a colher de pau, pingou uma gota sobre a mão e provou. Está ficando ótimo. Você aprendeu a cozinhar com facilidade. Tem dom. É? O que é dom? É a habilidade que a pessoa tem de desenvolver determinadas tarefas de maneira especial, natural. É um presente de Deus? Eugênia concordou. Sim, um presente divino. Aprendi muito com a senhora. O que você quer ser quando se tornar mulher feita? Lina mexeu um pouco mais o caldo e retirou a panela do fogão. Pegou um pano e cobriu a panela. Agora é só esperar mais uns minutos. Depois coloco o queijo ralado. E qual é a resposta? Lina meneou a cabeça. Nunca pensei nisso. Nunca se viu lá na frente, adulta, casada, com filhos? Não, nunca pensei em nada. Depois de tudo que passei, prefiro não fazer planos. Fazer planos é bom. Não sei. Prefiro viver dia após dia. Está bom assim. Eu e a Derbal não estaremos eternamente ao seu lado. Precisa pensar em uma profissão. Algo que lhe garanta um bom sustento no amanhã. Em se casar. Casar? É, ter um marido, constituir família. Lina mexeu a cabeça para os lados. Não sei. Acho que não quero. Quem sabe se tornar dona de um negócio próprio? Isso sim, pode ser. Respondeu sem muita convicção. Poderá se tornar uma mulher rica. Ela deu de ombros. Não creio. Quero uma vida simples, sem pensar no futuro. Se tiver o suficiente para viver hoje, já me basta. Precisa ter ambição. Precisa desejar coisas que nunca teve. Por quê? Eugênia não sabia o que responder. Lina fez outra pergunta. A senhora não é feliz com a vida que leva? Claro que sou. Não levo uma vida simples? De certa forma, levo. Vivo sem luxo. Mas sou uma mulher feliz. Então, a riqueza não traz necessariamente felicidade. Para que ir atrás dela? Eugênia pensou e desconversou. Porque não sabia o que responder. Vamos tirar o pano da panela e despejar o queijo ralado? Aderbal comprou o óleo lubrificante e passou no mercadinho para comprar o fermento. Na saída, deu de cara com Ione. Olá, seu Aderbal. Como vai, Ione? Bem. E Melissa? Está ótima. Por que não passa mais tarde para dar um oizinho para ela? Não sei. Não quero atrapalhar. O senhor nunca atrapalha. Agora, ela só quer saber de Dona Leonor e... Ione o interrompeu. Sentiu uma pontinha de ciúmes. Não, imagine. Senti, sim. O senhor pode ficar tranquilo. Ninguém está roubando a sua filhada. Melissa é praticamente adulta. Está desabrochando para a vida. É natural que queira aprender, estudar, crescer. Logo, vai conhecer um rapaz, namorar, casar e viver a vida dela. O mesmo vai ocorrer com sua filha. Aderbal não raciocinou. Filha? Que filha? Melissa fala sempre de sua filha. Línea é o nome dela, certo? Aderbal coçou a cabeça. Fazia tempo que havia deixado esse assunto de lado. E Melissa já ventilava que Lina era a filha dele. Meio constrangido, respondeu. É. Eles crescem, casam e se vão. O mesmo vai acontecer com Dona Leonor. Eunice está se acertando com Hermes. Solange e Daniel vão logo conhecer seus pares. E nós vamos ficar para cuidar das crianças que virão. Aderbal sorriu e despediu-se. Dobrou a esquina e disse para si. Preciso conversar com Eugênia sobre Lina. Não podemos mais adiar. Sou a favor de passar a certidão de nascimento de Estela para a menina. E ponto final. Dessa forma, resolvemos o nosso problema e eu me sinto menos culpado. Fui omisso. Ao menos poderia ter ajudado a pobrezinha. Aderbal sentiu uma fisgada no peito. Fechou os olhos e respirou fundo. Consultou o relógio. Era hora de tomar outro comprimido para o coração. Fez um gesto vago com a mão. Depois, apalpou o bolso do paletó. Põe a caixinha de remédio. Entrou no bar. Pediu um copo de água. Uma grande bobagem gastar dinheiro com o remédio. Quem diz que esta coisinha tão pequena vai melhorar meu coração? Quem garante? Quem questionou encarando o comprimido. Jogou o remédio fora e trocou o copo de água por uma garrafa de cerveja. E veja também um prato de ovos coloridos. Mais alguma coisa? Indagou o atendente. Um sanduíche de pernil. Apontou para o pedaço de carne boiando em uma travessa cheia de óleo. Bem grande e caprichado. Com ou sem pimenta? Com bastante pimenta, por favor. Aderbal comeu com gosto. Tomou toda a cerveja. Passou a língua nos lábios. Exalou um suspiro de satisfação. E voltou para casa feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.